Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do artigo 10 do Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então tratar, ainda que brevemente, a respeito do artigo 10 do novo Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte. Artigo 10. Também se aplica aos colegiados, ainda que haja uma decisão monocrática. Então, o juiz não pode decidir. Seria melhor dizer que os órgãos jurisdicionais não podem decidir. Em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Então, percebam que o artigo 10 traz a vedação da decisão surpresa. E veja, isso vai acontecer, ainda que se traze matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, por exemplo, matérias enumeradas, por exemplo, no artigo 337 do Código de Processo Civil, matérias enumeradas, muitas delas do 485, são matérias que o juiz pode, os órgãos jurisdicionais podem se pronunciar de ofício. Mas mesmo nessas situações, veja, para que tenhamos, já falamos em vários vídeos anteriores a respeito do contraditório. E aqui, mais uma vez, um aspecto relacionado ao contraditório, no seu aspecto substancial. Porque, vejam, como é que vai ser observado o contraditório, esse aspecto substancial, o efetivo contraditório, de que falou o artigo 7º, como eu já postei vídeo anteriormente, se, porventura, o órgão jurisdicional findar decidindo com base em um argumento que ele trouxe aos autos de ofício. E um argumento a respeito do qual não foi dada as partes oportunidade de se manifestar. Então, remeto vocês ao vídeo anterior, em que eu falei do artigo 9º, e tratei dessa questão lá, de que deve ser dada a parte oportunidade de se manifestar, a questão da informação-reação, né? Isso não pode faltar, pelo menos não o dever de informar, né? A reação, nós vimos que algumas vezes ela acaba sendo mitigada. Mas, de qualquer modo, a parte tem que ter a oportunidade de participar do processo. E, assim, ter condições de influenciar no veredito, influenciar no convencimento do órgão jurisdicional. E isso só vai acontecer se ela puder se manifestar previamente a respeito de qualquer argumento. Então, claro que se esse argumento foi trazido aos autos pelas partes, por exemplo, pelo autor na petição inicial, o réu vai se manifestar na contestação. O réu, porventura, traz na contestação algum fato novo, modificativo, impeditivo ou extintivo, do jeito do autor. O autor vai ter a oportunidade de se pronunciar na réplica. Agora, a questão que trata aqui o artigo 10 é essa vedação da leção surpresa. E percebam que o artigo 10, ele não limita a matéria em fato apenas, porque ele diz com base em fundamento. Então, esse fundamento não é só questão de ordem fática, mas também questões de direito, né? A doutrina preceitua desse modo. Há uma expectativa de que os órgãos judicionais passem a se comportar dessa forma para evitar a decisão surpresa. Há anos atrás, bem antes de se pensar no novo Código de Processo Civil, eu tive a oportunidade de ver uma palestra com um juiz baiano, muito conhecido, chamado Pablo Stolz. Excelente obra de direito civil. E na época, só me engano, meu, foi em 2008, por aí, faz tempo. Ainda na LFG, né? Ele lecionava lá, tinha as aulas remotas, enfim. E ele já dizia naquela época que ele, apesar de poder ter autorização legal, por exemplo, de pronunciar uma prescrição de ofício, se não me engano, meu, foi esse o exemplo que ele deu, ele tinha plena convicção de que ele não é infalível. Eu achei isso espetacular, de uma humildade que realmente só de quem sabe muito. Só quem sabe muito para ter uma humildade. A chamada humildade científica de que fala Passwood, né? Na sua metodologia do ensino superior. Então, ele com essa humildade que lhe é peculiar, ele dizia, ele disse nessa palestra que eu tive a oportunidade de assistir. Olha, eu sou juiz na Bahia, sei que a legislação me permite reconhecer algumas matérias de ofício, porém, antes de eu julgar, eu sempre dou oportunidade para as partes se manifestarem. Então, veja, bem antes de vigorar o novo código, o Pablo Stolz já fazia isso. Consciente de que ele não é infalível. Foi sobre prescrição que ele falou mesmo. Tanto que ele dizia, eu sei que, de repente, eu posso ter contado o prazo errado, eu posso ter deixado de levar em consideração algum motivo de suspensão ou de interrupção da contagem do prazo prescricional. E por isso, mesmo nas questões de ofício, ele dava oportunidade para as partes se manifestarem. E agora, o código consagra essa ideia da vedação da decisão surpresa. Isso tem muito a ver com a ideia do efeito translativo. Eu tenho um vídeo postado já no meu canal, na playlist de recursos, em que eu falo dos efeitos do recurso e, dentre eles, eu falo do efeito translativo, que seria a possibilidade do tribunal se pronunciar de ofício a respeito de algumas matérias. Mas, veja, desde que respeite o contraditório. E essa ideia é complementada em outros dispositivos do Código de Processo Civil, como o 493. Olha o que ele diz, ainda do Código de Processo Civil. Se depois da propositora da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Agora, olha que interessante o parágrafo único desse artigo. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Claro, para evitar a decisão surpresa. A decisão surpresa viola de morte o princípio do contraditório. Não há um efetivo contraditório com uma decisão surpresa. Não há. E o 973 traz a mesma ideia. Se o relator constatar a ocorrência de fato superviniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de cinco dias. Esse é o CAPT, é o dispositivo prossegue, mas aqui não nos interessa o restante da redação. Então perceba que o código em vários momentos consaga essa vedação da decisão surpresa, pois só assim o contraditório vai ser respeitado no seu caráter substantivo, no seu caráter material. Expectativa. Agora vamos para a realidade, para a nossa dura realidade. Vejamos. Ah, sim. Desculpa. Antes de entrar nessa dura realidade que eu vou mostrar para vocês em seguida, essa observação é importantíssima. Essa ideia da vedação da decisão surpresa, ela traria, deveria trazer uma releitura dos blocados jurídicos Iuria Novit Curia e Dami Factum W. Tibi Jusso, que numa tradução livre seria o juiz é conhecedor da lei, ou do direito, enfim, e Dami os fatos d'artiei o direito. Porque, não obstante o juiz seja conhecedor da lei, não obstante a parte não ter obrigação de indicar ao magistrado dispositivos legais, e mais, de ter ele liberdade de aplicar o dispositivo legal adequado ao caso, mas não se pode esquecer que a vedação da decisão surpresa consagrada aqui no artigo 10 do Código de Processo Civil, ela traz uma obrigação de diálogo do órgão jurisdicional com as partes. Então, os sujeitos da relação processual devem dialogar. O contraditório deve ser tido como sinônimo de diálogo judicial. Daí a releitura desses blocados latinos. O juiz é conhecedor da lei? Sem dúvida. Dá-me os fatos d'artiei o direito? As partes não têm obrigação de indicar dispositivos legais? Sem dúvida. Mas o juiz, antes de decidir, ele tem que ouvir as partes. Se ele vai usar na sua decisão o fundamento de fato ou de direito a respeito do qual as partes ainda não tiveram oportunidade de se manifestar, ele deve paralisar o processo, intimar as partes e dar-lhes essa oportunidade. Porque senão a decisão é nula. Pelo menos deveria ser. Agora sim, vamos à nossa dura realidade. Essas aqui são decisões do STJ, minha gente. Então vejam, vocês vão achar outras, tá? Essas aqui são só apenas a título de exemplo. Esse é grave interno no recurso de mandato de segurança, 61.732. Eu não botei a emenda na íntegra porque ficaria muito extensa, mas eu separei um trecho aqui para vocês terem uma ideia de como tem pensado o STJ a respeito desse tema. A princípio expectativa agora dura a realidade. Olha aí o que diz o STJ. Como assim, né? Uma vez que Mas em 1973, como é que ele fica? Difícil compreender por que o STJ chegou a essa conclusão. Até porque, francamente, o Código de Processo Bill não diz isso. Não diz isso. Nós acabamos de ver que ele diz exatamente o contrário. E vai além. Vejam no agravo interno, no recurso especial 1.701.258 de São Paulo. Também mais um trechinho tirado para vocês verem o entendimento do STJ. Depois, entrem no site do STJ, puxem o acórdão na íntegra para vocês entenderem melhor essas questões. Mas olha aqui o STJ. A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente as partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Mas e aí, como é que fica a releitura do Iura Noviticúria? O conhecimento geral da lei é a presunção jure et jure, de direito por direito, ou seja, uma presunção absoluta. Difícil explicar, minha gente, porque francamente eu não compreendo. Eu francamente não sei de onde o STJ tirou essa ideia. Eu não sei de onde o STJ tirou, chegou à conclusão de que ele teria a possibilidade de limitar a aplicação do artigo 10. É realmente muito estranho. Eu quero crer que no futuro próximo o STJ vá mudar de entendimento, espero, apesar de achar difícil, porque isso me parece aquelas questões relacionadas à jurisprudência defensiva, sobretudo no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade. Isso me parece ativismo judicial. Isso é complicado. Nós vivemos um momento histórico muito difícil, em que, já disse em outros vídeos e volto a repetir, eu acho que a gente precisa de um resgate à legalidade. Não é para pensar que o fato de se admitir que a jurisdição seja exercida de modo criativo, como eu já falei em vídeos a respeito de jurisdição, que eu já coloco alguma análise de alguns conceitos de jurisdição, que eu já postei há tempos no meu canal, mas isso não quer dizer que o judiciário possa fazer aquilo que ele bem entender. Ele não pode ir contra aquilo que determina a lei. E, infelizmente, é isso que o STJ tem feito em alguns julgados como os que eu acabei de mostrar para vocês. Bem, é isso, minha gente. É claro que isso aqui é uma apertadíssima síntese. Há muito mais a ser tratada a respeito desse tema. De qualquer modo, isso aqui serve muito mais para despertar o interesse de vocês pelo tema. De qualquer modo, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.